Oi gente, hoje eu vou fazer uma brusqueta de gorgonzola com uvas gorduchas e suculentas muito gostosas. É ideal para receber amigos em casa, faz o maior sucesso. Vamos começar? Então olha só, eu tenho aqui um filão de pão italiano que eu comprei na padaria aqui perto. Eu vou colocar no forno que já está pré-aquecido a 200 graus, aí ele vai ficar tostadinho e vai ficar mais fácil para a gente cortar as fatias. É bem rapidinho. Enquanto o nosso ponto está no forno, a gente vai começar a hidratar e a dar brilho às nossas uvas patas. Então aqui eu tenho meia xícara de papata branca, que na verdade é amarela, né? Junto com meia xícara de água. E eu vou colocar também duas colheres de chá de açúcar. Essa é uma solução bem legal para aquele monte de gente que não gosta de uva pata por aí, porque vocês vão ver que linda. Ela fica hidratada, ela volta a ficar redondinha e bem suculenta. Espero que vocês, odiadores de uva pata, gostem dela desse jeito. Vou dar uma mexidinha aqui só para o açúcar espalhar por toda a água com a uva pata. Agora que ele levantou a fervura, a gente vai abaixar o fogo e vamos deixar aqui até não ter mais água, até a uva estar bem gorducha. E eu vou tirar o pão do forno. Nosso pão já deu uma esfriadinha, então eu vou cortar algumas fatias dele. E aí você corta o pão mais ou menos assim com um dedo de espessura. Então olha lá, aqui eu tenho três fatias do nosso pão italiano. Eu vou regar com um pouquinho de azeite de oliva. E vou levar ao forno novamente para ele dar uma torradinha de leve. E olha só, nossa uva aqui está pronta. Vou desligar o fogo agora. E ela fica aqui esperando a hora dela entrar em cena. Olha como ela fica bem mais gordinha do que ela era, né? Nosso pão deu uma tostadinha de leve e agora vamos colocar o gorgonzola por cima. Não precisa cortar fatias grossas, tá? Porque o gorgonzola é um queijo forte. E aqui o queijo você coloca a gosto. E agora eu vou devolver no forno, só para derreter um pouquinho esse gorgonzola. Hummm, olha que cara ótima que está a nossa brusqueta. Diz que ela ainda nem está pronta. Deliciar. Agora eu vou colocar ela num prato bem bonito. E agora, para finalizar com chave de ouro, a gente vai colocar a nossa uva passa. Está bem gordinha, suculenta. Nossa brusqueta de gorgonzola com uvas gorduchas ficou pronta. E foi muito fácil, muito simples de fazer, não foi? Então aproveita e faz aí na sua casa, quando seus amigos forem te visitar. Ou só para impressionar alguém mesmo. Você gostou desse vídeo? Então curte, compartilha, faz para quem você gosta. Conta para as pessoas sobre sua pães em comida. E continua acompanhando a gente. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho